Silêncio Silêncio Não digas nada Não falas mais do passado Silêncio, o coração fica calado Descansa, eu também fico calada Não gritos, coração, não tenhas medo Nem contas a ninguém o meu segredo Silêncio, o coração, não percas a razão Nem chores porque não tenho vontade A vida é sempre assim Para eles quando ele traio contigo A vida é sempre assim Não me queiras para sempre Toma cuidado Que guarda dentro de mim Só a saudade A vida é sempre assim Em tudo foi um Que guarda dentro de mim Só a saudade Que guarda dentro de mim Que guarda dentro de mim